A Pietra vai gravar um vídeo De Murder Aí a ideia é tirar alguém daqui E levar pro Murder Você topa e jogar normal Só que é com chat de voz É só isso a ideia Da gente puxar aqui Alguém que no caso seria você E depois jogar lá na Murder Você apoia? Apoia Me adiciona aí, eu vou te mandar pedido Vou sair aqui A gente vai puxar ela pro Discord ou não? Você tem Discord? Tenho Quer adicionar lá? Pode ser Manda no Discord vocês Tá, gente A gente vai adicionar a menina no Discord Vamos lá, então Eu vou ligar aqui Ai, meu Deus Oi Olá Tudo bem? Tudo Que bom Qual é o seu nome? A gente chama de... A gente pode te machucar Pode me chamar de Lili mesmo Lili? Tá bom Tá bom Eu vou entrar no Murder Tá Uma hora depois Oi, gente Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Murder Mystery E hoje eu estou aqui junto com a Mina Oi, gente Tudo bem com vocês? E junto com a Nina Não, com a Nina não Com a Lili Desculpa Bom, gente Hoje nós estamos aqui Porque nós vamos jogar Murder Mystery A gente foi pra um jogo De voice chat E a gente abordou a Lili E aí ela topou participar do vídeo, né? Aham Não, mentira Ela está sendo forçada, tá? A gente obrigou ela a fazer isso A gente está forçando A gente prendeu ela por uma corda virtual, assim E puxou ela pro nosso jogo, tá? Sim, sim É, pois é Como você se sentiu, Lili? Quando a gente abordou? Aí senti emocionado Fuma famosa Ai, gente Enfim Ela dando do nada Uma pessoa com Verificado Entrando assim Todo mundo em cima da pessoa Não dando pra eu escutar nada Nossa, estava um caos É, a pessoa não te ama Ela não estava nem conseguindo sair do jogo Coitada Gente Você tem uma skin Muito de pessoa pra você Tem cara de que mata, tipo, todo mundo Não, aí depende Aí depende Eu acho que eu sou a mais pró daqui, tá? Eu acho Aham Ela sonha, tadinha Mas é assim Que humilhação, tá, Petra? Eu roubei a moeda do menino que está farmando aqui, tadinha Ah, gente O ruim é que eles estão farmando aqui Aí quando tiver murder Eles não vão matar, né? Faz sentido Inclusive até agora ninguém matou, né? É Não, ninguém matou, galera Achando que a gente vai ter que... Ah, sabia Era o hacker Eu era tudo linda Ah, eu amei, cara As fatinhas no... Ai, que óio Eu li pra fora do mapa Eu sou inocente Vocês são o que? Eu também sou inocente 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 Tá Pessoal, a gente trocou de servidor Porque o outro O pessoal tava Tinha hacker É, tinha hacker Aí não ia dar certo Entendeu? Aí a mina entrou em um servidor A menina falou Hey girl Can you leave? Pedindo pra mina sair Aí a mina falou Não Só que aí depois Elas ficaram matando Tipo a Petra Pra camperar a arma Elas ficaram me matando Você viu isso, né Lili? Olha como se pôr bem, justo Pois é Ai, gente Mas foi muito engraçado Vocês tinham que ter visto Eita Morreu? É a menina ali de... Que isso? De quem é? Que isso? Gente, ela tá usando retinoide Ela tá usando... Como assim? Olha isso Ela sai voando Que isso? Ela tá voando? Ela tá saindo voando A gente não vai ser servidor normal, cara Mataram ela Ela não conseguiu matar E aí, Lili O que você faz da vida? Ai, no momento eu sou atleta De ginástica Acrobática Da civilização brasileira Caralho Que legal Que chique Você faz alguma dança? Dança Dança também? Dança Faço, faço Em conjunto O que? O que você faz? Eu faço um trio Como trio Como mais duas pessoas Eu fiz balé por cinco anos Mas eu parei ano passado Mas eu sinto muito saudade Eu fiz balé contemporâneo Esse ano passado Esse ano? Ah, tá Eu parei ano passado Eu fiz balé contemporâneo E jazz Mas assim Eu sinto saudade Você fez jazz? Aí a gente Hã? Você fez jazz? Fiz Eu não sabia disso Inclusive fiz por mais tempo Do que contemporâneo Mas balé foi o que eu fiquei Por cinco anos E quando sai Dá de uma saudade Aham É, eu tô muito saudade A única coisa Nossa, eu lembro que Quando eu era menor Eu vivia pedindo pra minha mãe Pra eu fazer balé Só que tipo Ela nunca me colocou No balé Eu não, gente Eu não gostava de balé Nossa A única coisa Que eu já fiz Assim Foi curso de informática Que eu dei O curso ainda era seis meses Gente, ela de novo Ai, você pegou ela Será que ela Foi por sorte Ou ela tá tipo Usando alguma coisa Pra ser ela Ela tá usando Como se fosse um script De Desenvolvente Pra colocar Toda ela morda Sabe? Aham Mano O Roblox Colocou esse negócio Comprou Comprou não Contratou uma empresa Pra melhorar tipo Nesse aspecto Tirou até os shaders Que tinham antes E não adiantou de nada Ela tá meio invisível O que que é isso? Ela tá Deixa eu ver onde ela tá Onde ela tá? Ela tá dentro da parede Dentro da parede? Na sua frente Onde eu morri Onde eu morri Perde onde eu morri Você morreu? É, agora saiu da parede E entrou na parede de novo Ai, que ódio Nossa, seria icônico Se eu conseguisse matar essa pessoa É, cuidado Cuidado Ai, deixa eu sair correndo Eu acho que ela tá na Ah, espera Ela tá na parede Ela tá na parede Ela tá na parede Ela tá na parede Ah, se eu não ganhar Matando ela Eu vou ganhar por Por não ter morrido Calma Ai Sim Ai, ai, ai Ela tá na parede Perto do presente Onde eu morri Cuidado Ah, Pietro Só pra ter certeza Ela tá por aí Na parede da frente Na parede da frente Cuidado Ai, ai, ai Onde? 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 É melhor não chegar perto É melhor chegar perto De nenhuma parede Ai, que susto Meu Eu também É melhor você ficar no meio Porque aí lá Não tem muita parede Por perto É, aí não tem como Ela matar Peraí Ai Ela vai matar Pronto Coloca A gente pulando Ai, gente pulando Ai Ela saiu Ela tá no pé do meu corpo Ela saiu da parede Qual que é o nome da menina? Eu não sei Ai, que susto Eu pensei que era essa daqui É, eu sei que era Eu sou bem que eu 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 Calma aí Eu vou vir pra cá Eu não quero morrer não É, melhor você não ir não Vamos ficar lá Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Porque aqui é maior Ai, que medo Dá pra pular mais É, aí não fica Bateando a cabeça A menina vindo atrás Pulando Com a gente Zuma, acabou Ah, pelo menos eu não morri Eu não morri Eu queria fazer um vião com a Lily Porque ela tem cara de ser pró Eu tô com medo de quando ela for murder Inclusive Eu sou inocente Eu tô falando sério Eu também Eu tô falando sério Real mesmo Não, eu acho que você é realmente pró É você tá mentindo Mentindo as suas habilidades Eu também Sai daqui, menina Sai daqui você Eu sou xerife, tá? Você é o que, xerife? Aham Ah É a menina É a menina Eu falei Sabia 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 Meu, eu tenho certeza Que eu vou morrer Olha isso Ela tirou Eu tô longe Matela Eu confio nas suas habilidades Confio em você Cadê você? Eu confio em você Mano Tá Eu confio em você, Lily Você é muito melhor que a menina Eu confio Para Olha, eu sou uma pessoa Nossa, quase Ai Eu ativo na parede Ai Não, tá passando Tipo Tá, não Calma, calma Calma, meu Deus Eu tô vendo Eu tô vendo tudo longe Letrinha é dona Do Murder Mystery Cadê você? Eu Eu não sei É isso, menina Ai, meu Deus Eu não tô indo matar de perto, menina O que é isso? Eu não tô indo matar de perto Só assim, menina Pois é, eu tô vendo isso aí Você tá vendo, né? Você tá vendo que ela tá chegando mais perto Eu não tô Eu não tô Eu não tô Ué, de perto pode Eu não tô de clique É que eu tô Eu tô iniciando Eu tô iniciando Eu tô iniciando Daqui a pouco ela vai te matar de clique E vai falar que foi sem querer Ah, tá Cuidado Cuidado Só tô observando essa briga aí Que medo, tá? Que medo A briga que eu não vou acabar Eu ainda tô confiando em você, Lili Porque eu sinto que você é mais forte que ela Caraca, Letra A gente é amiga faz anos, tá? E você tá confiando nela Confio Isso é uma falsa Cadê você? Ai, eu caí também Não, 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 não Sai, sai, sai Sai daqui Vem aqui Pode Sai, correndo Nossa A briga tá tessa, Lili Mano A briga tá tessa, gente Pra mesmo Pra quem você está iniciando? Pra Lili ou pra Mina? Pra mim, né? Óbvio Não, pra Lili Pra mim, tá Oi Nossa, eu sou esse aqui É muito linda Ela tá lá embaixo Daqui a pouco Que falsa Que medo Que medo Meu Deus Boa Nossa, ela me matou no último segundo, cara No último segundo Inocente Ah, não é possível Eu acho que a Pietra é morder, tá? Eu tô chorando Você é xerife de novo Você é xerife de novo, Lili? Aham E olha, deixa eu tomar pequeno Que é muito pequeno Mas ele é bom pra x1 É Ixi Mano Você já sabe quem é, né, Lili? Você já sabe quem é, né? Mano, eu nem grito A cara que hoje Vamos lá, Lili Agora a batalha é minha e sua Antes foi você com a Mina Agora eu e você Vamos lá Cadê você? Eu tô pronta Eu tô por aqui Você tá por aqui? Você tá por aqui, Lili? Eu tô por aqui, mano Você tá por aqui Mano, Lili Foi quase em você Eu tô por aqui Tá por aqui Eu tô torcendo pra Lili, tá, Pietra? Lili, você precisa ganhar, tá? Sério, se você não ganhar Eu vou ficar brava Meu Deus Entra a Mina Quase mais sem mulher Meu Deus, a Hacker aqui do nada Na minha frente Ai Eu fiquei presa na parede Morri Opa Ah, não, cara Pena Gente, cadê a Hacker? Ela tá dentro da parede Que novidade Meu, eu vou denunciar essa menina Que chata Denuncia Denuncia Tá, eu vou matar a outra ali também Pois é, né Acho que eu mostrei as minhas habilidades Ah, é Mostrou mesmo? Ah, peraí Ela vai pegar a Gun, eu acho Ah, não A Hacker pegou a Gun antes dela Ai, gente Sério Eu não acho, tipo Eu não ligo quando a pessoa usa É, tipo Esse negócio pra armar, sabe Mas agora que fica atrapalhando o Jou É muito chato, cara É real Calma aí Ela tá atirando Cadê ela? Ela tá dentro da parede Tipo, sabe naquele corredor Que normalmente a gente faz X1? Ela tá lá Ah É Se você chegar na parede Começar a tentar matar ela Ela Você consegue Ó, cuidado Cuidado, cuidado Ela tá aí dentro dessa parede aí da portinha Achei Isso Ela lagou Ah, que pena Ela lagou Ela lagou Acho que ela vai desconectar Que pena Tem que apertar a ver É, ela lagou Ah, que pena Ela desconectou Nossa, que triste, né, gente Que triste Quero descobrir Eu sou inocente Eu sou assassina Eu também sou inocente Vixe, você é assassina? Eu adorei a Lilia Porque ela fala direto Ela é direta Ela não mente É Ela não mente como eu Sabe por quê? Sabe por quê? Ah Eu sou o xerife Sério? Sério? Minas Aí vai lá é a mina Não, mas a Lilia Ela é muito direta Não, não, não É muito direta Eu vou fingir da treta de vocês Aham Ai, meu Deus Ela vai querer se vingar de mim Agora Bora Ai Ela é pro como murder Tomara que você mate ela Que é isso, mina? Gente, vocês estão vendo As habilidades que a gente tem, né A gente tem que escolher É, né, Pietra Eu que te digo isso Ai, que ódio Meu Deus Meu Deus Socorro Vai ficar Nossa Nossa Não, tiro lindo Foi esse Que tiro foi esse Que foi isso Foi um tiro muito feio, né, gente Quem concorda respira O que foi isso Respirei muito agora Enfim, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijinhos No canal da Mina Vai estar na descrição E é isso Beijos e fui E aí E aí E aí E aí